Saudações microempreendedores, bem-vindos ao canal Contador do MEI. Pessoal, tem muita gente que não está conseguindo fazer a declaração das esse MEI 2019 por causa de uma coisinha muito simples, muito fácil de ser resolvida. Eu resolvi até fazer um vídeo, gente, para explicar isso, porque a gente está recebendo muitas dúvidas, está recebendo muitas aclamações de pessoas que não estão conseguindo fazer por uma coisinha que vocês vão ver como é fácil de ser resolvida. Porém, ninguém tem bola de cristal, principalmente quem está fazendo a declaração pela primeira vez ou quem se estranhou com essa nova interface aqui do sistema onde se faz a declaração do microempreendedor individual. Então, beleza. O pessoal não está conseguindo passar dessa tela aqui. Eu vou mostrar para vocês agora o porquê. Vamos dar um primeiro exemplo aqui de um MEI que trabalha com vendas. Ele trabalha somente com vendas, gente. Ele preenche aqui o campo, R$ 2.000. Ele não presta serviço, então ele não precisa preencher esse campo aqui. Certo? Errado! Vocês vão ver agora o porquê. Se ele clicar aqui, marcar a opção aqui e tentar continuar, vai aparecer essa mensagem. Informe um valor válido para receita bruta referente de dívidades sujeitos a ISS. Se ele tirar aqui, desmarcar o campo de vendas e tentar fazer a mesma coisa preenchendo aqui o campo de prestação de serviço e não preencher o campo de cima, novamente vai aparecer a mensagem, porém falando para informar um valor válido no campo de atividades referentes sujeitos ao ICMS. E é simples, gente. Se você não tem atividade para ser informada em um desses dois campos, se você deve preencher um campo ou outro, supondo que ele tenha atividade de prestação de serviço somente e não tenha atividade de vendas, ele vai informar aqui um valor válido, que pode ser zero. Simplesmente isso, gente. Vai clicar em continuar e vocês vão ver que a declaração vai dar o segmento dela. Beleza, galera? Se você ainda não fez sua declaração, eu lembro ainda que o nosso canal tem uma videoaula que eu estou deixando no canto esquerdo da sua tela que ensina passo a passo, tudo nos mínimos detalhes para você fazer sua declaração sem gastar um centavo. Não precisa você pagar uma pessoa, não precisa você pagar contador para fazer isso para você. Beleza? Por hoje é só. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda!